Olá, começa agora mais um Dicas e Bizus. Hoje nós vamos mostrar todos os detalhes do edital do concurso da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP. Serão 35 vagas destinadas para os candidatos de nível médio e superior, com provas que vão ser aplicadas em todas as capitais do Brasil. Antes de saber mais sobre este processo seletivo, vamos ver quais os editais em aberto. Acompanhe. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso abre inscrições que vão até o dia 22 de dezembro, para o preenchimento de 16 vagas mais cadastro reserva. O salário varia entre mais de 5 mil a mais de 8 mil reais. A taxa de inscrição varia entre 75 e 95 reais. As provas acontecem no dia 21 de fevereiro. A Prefeitura de Angical do Piauí abre o concurso com inscrições até o dia 14 de dezembro, para o preenchimento de 25 vagas, com salários que variam entre mais de 788 a mais de 2 mil reais. A taxa de inscrição é de 50 ou 90 reais. As provas acontecem no dia 10 de janeiro. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, lançou o edital para a realização de concurso público. Os salários iniciais ultrapassam a casa dos 5 mil reais. E as provas serão aplicadas nos 26 estados e também no Distrito Federal. Uma ótima oportunidade para você que não quer se deslocar para outro estado para fazer esta prova. Veja agora os detalhes do edital. O concurso da ANP será para o provimento de 34 vagas distribuídas nos cargos permanentes de técnico em regulação de petróleo e derivados, álcool, combustível e gás natural e técnico administrativo. A organizadora contratada é a conhecida Fundação Sesgran Rio, que aplicará as provas nas 26 capitais das unidades da federação e também no Distrito Federal. As remunerações iniciais variam entre mais de 5 mil a mais de 6 mil reais, para jornadas de 40 horas na semana. O cargo administrativo também possui uma jornada de 40 horas e a exigência é apenas o ensino médio completo. A inscrição pode ser efetuada no período de 18 de novembro até 8 de dezembro. Isso pode ser feito na página da Fundação Sesgran Rio, mediante recolhimento do valor de inscrição no valor de 55 reais. O concurso está dividido em duas etapas. Avaliação de conhecimentos através da aplicação de provas objetivas e da prova de redação. A aplicação das provas escritas e de redação está prevista para o dia 31 de janeiro de 2016. As unidades de trabalho dos futuros contratados estão localizadas no Distrito Federal, com 10 vagas, e Rio de Janeiro, com 24 vagas. Se você quiser rever as dicas de hoje, basta entrar na nossa página no Facebook. Lá você encontra as últimas novidades no mundo dos concursos e também várias dicas para melhorar o seu estudo. E por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. A você, uma ótima semana de estudos e até a próxima com mais um Dicas e Bisous. Dicas e Bisous